E aí galera! Beleza? Pessoal, vou fazer uma análise do Bitcoin hoje e mostrar pra vocês no curto, no médio e no longo prazo Uma análise não muito a fundo, mas uma análise muito superficial do Bitcoin Talvez isso se aplique a várias outras moedas Quando você faz uma análise do Chefmore, do mercado cripto, que é o Bitcoin Automaticamente isso serve pras demais moedas Porque ainda é o Bitcoin que diz a direção por onde o mercado vai se direcionar Então vamos fazer uma análise no curto, no médio e no longo prazo E no final dessa análise eu vou explicar pra vocês porque eu vou continuar vendido Muito dolarizado, esperando a queda E algumas das razões pelo qual eu quero estar muito dolarizado pra quando isso ocorrer Tá bom? Bora lá! A tela do PC Tamo junto! Valeu galera! E aí galera! Beleza? Galera, então vamos fazer uma análise aqui do Bitcoin, né? Como eu falei pra vocês, né? Na introdução desse vídeo Eu vou fazer uma análise do Bitcoin no diário, no gráfico de 4 horas Desculpa! No gráfico de 1 hora, no gráfico de 4, no diário e no semanal Acho que já vai dar pra gente ter um norte bem interessante em relação a onde o BTC pode buscar, né? Alvos, né? Pra cima e também pra baixo Então vou começar falando aqui no gráfico de 1 hora Geralmente eu uso esse gráfico de 1 hora pra fazer trade, tá pessoal? Então, olha que interessante que no gráfico de 1 hora Coisa não está boa para o BTC E aí, como que eu gosto de operar no BTC, tá vendo? Por que que eu estou bem vendido? Porque, ó, você olhando aqui ele tá muito comprado Ó, quer dizer, muito vendido O RSI está abaixo do 60 Acabou de abrir um candlezinho aqui de venda Então, o que que eu tô fazendo nos meus trades? Eu tô aproveitando isso aqui, pessoal, ó Toda vez que o BTC cai aqui, ó Tô falando BTC, mas pode ser as altcoins também, tá pessoal? Sempre indico pra vocês pegarem moeda do top 10 Aí dá pra usar o mesmo conceito aqui de trade, tá vendo? Então eu espero a moeda bater aqui no fundo aqui, ó Toda vez que ela bate aqui, ó Eu acabei de pegar aqui um pouquinho do BTC, ó Tá vendo? Ela teve uma queda forte Do nada, teve uma queda forte Pegou a minha ordem e eu tô comprado Comprei um pouquinho de BTC Nesse caso aqui, ó E do jeito que ela bateu e pegou minha ordem, ó Ela chegou a cair aqui, ó Eu tinha deixado uma ordem Nos 39,400 Tá vendo? Já pegou minha ordem E aí já voltou aqui nos 39,800 Já tô no lucro Já dá pra sair E lucrar Nesse tradezinho aqui É... Até porque isso tá acontecendo bastante com o BTC, tá pessoal? Às vezes Ele tá bem, ele tá subindo E do nada ele tem uns Uns dumps muito fortes, ó Se você pegar aqui no gráfico de uma hora Olha isso aqui, ó Tava em 41, indo pra 42 Ele voltou aqui embaixo, ó Nos 38,800 Então dá pra lucrar bastante É... Bem interessante O BTC Ele geralmente Ele dá uma Uma subida E ele mantém aqui, ó No gráfico de uma hora Se você olhar Você sempre vai pegar isso aqui, ó Começa a trabalhar dessa forma, tá pessoal? Sempre vocês entram Abaixo Né? Entra abaixo E... O que que vocês fazem? Quando ele tiver aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó Já vende Não fique esperando o mercado Né? Já... Vai... Vai fazendo day trade aí nesse sentido aqui, ó Comprou aqui Espera subir Vende aqui Ele vai cair Ele vai cair muito provavelmente, ó Ele veio até aqui E vai começar a dar uma subidinha Ele deve chegar aqui, pessoal E vai cair novamente Então... É... Fique sempre atento No gráfico de uma hora O BTC tá... Horrível, né? Tá horrível Tá muito vendido Se a gente pegar aqui, ó No gráfico de quatro horas Vamos ver como é que tá aqui no gráfico de quatro horas No gráfico de quatro horas, pessoal Ó No gráfico de quatro horas Não tá muito diferente Tá vendo? No gráfico de quatro horas O que vocês podem fazer Isso aqui também, ó Ele vai sempre ficar oscilando aqui nessa... Nessa região aqui, ó Vai vir aqui E depois ele vai vir aqui, ó Sempre, sempre, tá, pessoal? Ó, ele busca aqui, ó O que você pode fazer é isso aqui também, ó Ó Você pode traçar aqui, ó Que você vai criar um... Deixa eu apagar Esse aqui, vamos... Quer ver? Você pode fazer isso aqui, ó É que eu gosto de usar um gráfico reto Mas as pessoas... A maioria das pessoas Eu vejo fazendo assim, ó Eu já prefiro fazer diferente, tá vendo? Você pode fazer isso aqui também, ó Aí o que vai acontecer? Ele vai... Ele vai bater aqui E ele vai voltar aqui Até o momento em que De fato ele rompe aqui E vai buscar um novo topo Mas por enquanto No gráfico de quatro horas, tá vendo, ó Muita... Muita venda O RSI virado pra baixo Já tá aqui em... Abaixo de 60 Então No gráfico de quatro horas Também não tá legal para o Bitcoin Vamos agora pro gráfico De uma... Diário, né Que é... São o gráfico de 24 horas No gráfico diário, pessoal Ó Você pode traçar a mesma... Cara, as mesmas retas aqui, ó Ó, vamos pegar aqui, ó Ele tá sempre batendo aqui e caindo E esse de baixo aqui Você pode pegar e fazer isso Ó, ele sempre vem nessa região aqui, ó Eu sempre espero na região Qual que é essa região, pessoal? Quando ele entrar na região dos 36 Já é interessante você entrar Por quê? Porque se ele... E é claro, né? Quando eu digo entrar numa operação Sempre... Sempre vocês entrem com uma... Não com todo o capital Nunca Isso nunca Por quê? Porque se ele romper essa região Ele vai vir bem mais abaixo Então eu acredito que se ele cair abaixo dos 36 35 Ele pode vir, sei lá Buscar lá os 30k Então Talvez seja interessante você Trabalhar nessa região aqui, ó Ele vai lateralizar E... E... E cada vez mais Né? O mercado vai Forçar o... O Bitcoin a tomar uma decisão Pode ser que ele rompa e exploda pra cima Pode ser que ele rompa e exploda pra baixo E vai lá buscar os... Os 30k Tá bom? Então no gráfico de... No gráfico de... Diário O cenário do Bitcoin tá bem melhor Do que um gráfico no menor tempo Então Talvez a gente tenha que começar a pensar Um pouco mais É... No longo prazo Ó Você olha aqui O RSI tá subindo acima dos 50k Tá virado pra cima Tem aqui uma... Uma ordem de compra Um volume até interessante Pode ser que ele volte a subir E busque essa região aqui dos 44k Muito provavelmente E aí Volte a cair novamente Certo? Isso no gráfico diário E pra finalizar aqui, ó Vamos olhar o gráfico... Semanal No semanal, pessoal O que é bem interessante aqui Eu coloquei aqui, ó É... Algumas retas aqui, ó Então vamos lá No semanal, pessoal Tem uma coisa muito interessante, ó O Bitcoin Ele pode voltar aqui Como eu... No gráfico diário Ele pode vir aqui na região dos 36, 35k O que é muito provável, né? De ele transitar por essa região aqui, ó Por essa região aqui, ó Muito provável que ele fique... É possível dele vir entre 35 e 36 e volte a subir E aí E aí O que vocês tem que ficar atento? Atento ao dragão aqui, ó Que é uma região muito forte E a média Se ele passar... Tá vendo? Talvez se ele passar Por aqui Aí ele vai voar Porque aí a gente não tem muita resistência Muito provavelmente ele pode buscar novamente o topo anterior Que tá aqui na casa dos... 64... Não... É... Ele já bateu 68,800 Aí, é claro, né? É uma região aqui muito forte Onde muitas pessoas estão esperando pra despejar no mercado Então, pra você que conseguir pegar... Surfar nessa onda aqui Pegar ela aqui embaixo E ele subir E romper o dragão Romper nessa média aqui E aí você vai ligando o stop Por quê? Porque ele pode muito bem Aqui é uma região muito forte também Aqui é nos 57 Aqui é uma região muito forte Aqui nos 50... Nos 50 mil Mas muito forte, tá, pessoal? Olha aqui Ó Vou aumentar aqui Olha o que tem de resistência Nessa região É muita resistência Muita resistência Nessa região aqui também É muita... Muita mesmo também, tá, pessoal? Então tem que ficar atento nessa região aqui E se ele passar Aí, meu Deus Aí eu não sei, cara Aí o limite aí é talvez Bater os 100k 80k, 90k Ninguém sabe Porque aí não tem resistência, né? A gente não tem um... Nenhuma referência É pra cima dos... Dos 69k Que foi o topo anterior Então se ele chegar nesses níveis aí Parabéns pra quem tá muito comprado no Bitcoin Porque... Aí ele vai longe Tá bom? Mas, assim, eu vou esperar ele aqui Eu tô esperando aqui Pra comprar forte Nessa região aqui, ó Dos 36 Aos 30 Quando ele entrar nos 36 Eu vou começar a comprar um pouco Se ele cair mais Eu vou comprar mais um pouco Se ele cair mais Eu vou comprar mais um pouco Até zerar O meu saldo Em... Em USDT Na região ali dos 30k 31k Beleza? Por isso, pessoal Que eu digo pra vocês Eu preciso estar muito dolarizado Pra que eu consiga fazer Esse preço médio E conseguir Entrar numa operação De forma Que eu fique Em uma Uma vantagem Muito legal Muito interessante Em relação ao preço Médio do Bitcoin Beleza? Espero que tenha gostado Se gostou Curta, comenta E compartilha Tamo junto Valeu Fui Tchau